Olá, sejam bem-vindos, esse é o canal Corredores dos Transportes, o meu nome é Jorge Matos, mais uma rapidinha do dia, rapidinha do dia, só para esclarecer a todos, são as notícias curtas, bem curtas, claro que não dá para falar em 30 segundos, porque em 30 segundos eu não tenho que falar rápido, eu não quero isso, eu quero explicar direitinho, detalhar a notícia, então essa é a da Baixa da Fluminense, para quem não conhece a linha 564, que faz o trajeto Santa Rita Paruna, operada pela aviação São José, uma mudança sim, top, essa mudança tem que saber, vou falar para vocês, então essa linha, para quem conhece, opera passando pelos municípios de Belfo Roxo e pelo distrito de Coelho da Rocha, que pertence a São João de Miriti, olha a mudança, essa linha agora, ela vai operar pelos dois sentidos, passando pela Via Light direto, ou seja, a Via Light faz uma ligação, ela faz ligação entre Norte e Iguaçu, até a Estrada Rio Paulo na Pavona, conexão direta com o metrô, olha que coisa boa, essa linha 564 agora, vai fazer conexão direta pela Via Light, não será mais por Belfo Roxo e Coelho da Rocha, aplausos para essa notícia, aplausos, vamos, vamos, aplausos, gostaram, né? Outras notícias de última hora, notícias rapidinhas eu vou postarei, deixe nos comentários, se vocês souberem é só me chamar, estaremos de protidão, se inscreva no canal e nos veremos no próximo vídeo, bye, até mais! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto